A falta de dinheiro naquela goma era problema Mas o chefe de família mantinha Deus como vota suprema O seu único lema Dois pivete introduziu Casamento bem sucedido Sinceramente, sou do fudido Sem emprego roubar que cai Aê, camarada Essa vida vai me pregar Essa caixada De manhã houve quartinho Eu tô ali É assim que vai levando Sem desistir Dois pivete, os dois Criando na rua Fazer o que é o destino Fudendo na cara dura E o maior Por apenas 15 anos Sem o pai perceber Já está Se a tia está Desde a periferia Até o que eu diria Sou muito se fudendo A cada dia O medo segue os passos Do irmão mais velho Esconde o seu calibre Do forro do perco Eu não quero me fudendo Eu quero o ganho Mas eu tô barrigado Fazer o meu pai Se fudendo Sozinho Foi passar Causa Lamento de mãe Que frequência Chega Diferentes Vigados Nos queios Fazia Coitada A coitava Dentro de uma surra O dia eu peste Conflito sem quem Fazer o meu pai Desistindo diária Desistindo diária Chega Essa é a vida De muitos Em São Mateus Quem diria Essa é a vida De muitos Em São Mateus Pobre e humilde Mais um barco meu Essa é a vida De muitos Em São Mateus Quem diria Essa é a vida De muitos Em São Mateus Sim Com a verdade Não temo Desistir Na mão Aconte Filada Pobre Aquele homem Era forte De hora Vai casar Com sempre Ganhado Trocado E o sorris De papado No rosto 속 se deu Que ele tinha Ia deixar Um pouco Considerado Nane Como é cidade Quietinha Trabalhador Nego Problema É que Me vil Vai chegar Baixo Em casa E problema Não dava Vai Xô Estava Befesse Se Arrata Não Dianta Sua Esporta Ele foi pro contéculo aí, onde conversava E uma dança de pica bebia Descontraído, não percebeu o carro encostar Dove uma danéia, a própria morte Sua mulher, quando sabe você corre pra lá Seu marido caído, se desespera e começa a chorar E a única frase, cura a louvita, se joga ladrão Vem pra não fuder minha vida Essa é a vida de muitos, eles são adeus Vem pra não fuder minha vida Essa é a vida de muitos, eles são adeus Vem pra não fuder minha vida Essa é a vida de muitos, eles são adeus Vem pra não fuder minha vida Essa é a vida de muitos, eles são adeus Vem pra não fuder minha vida Vem pra não fuder minha vida Vem pra não fuder minha vida